Das 29 ruas e avenidas liberadas para receber o novo asfalto, 14 já foram realizadas. A Prefeitura Municipal continua com o intenso trabalho de recapeamento em várias ruas e avenidas de Matão. É sobre isso que nós vamos conversar aqui com o Mineiro. Bem, Mineiro, das 29, 14 já estão prontas, né? É isso. A gente finaliza 14 hoje fazendo as duas ruas aqui, a Madeu Romanelli e a José Carlos Martins, aqui do Centenário e Vila Santa Cruz. Nós começamos pelo Jardim Primavera, fizemos as ruas do Jardim Primavera, depois fomos para São José, fizemos a Manuel Mingorance, depois nós fizemos a Lameda da Saudade, fizemos a Senhorinha Frota, depois nós viemos para o quarto Centenário para fazer a José Artimonte e agora nós fizemos a Teófilo Dia de Toledo e vamos fazer a Madeu Romanelli e a José Carlos Martins. E nós voltamos de novo para o Primavera, porque ficou duas ruas para a gente fazer. E depois a gente vai fazer também Arthur Ribeiro e José Simão Kifuri. Aí depois a gente vai para o Bosque fazer a Maranhão e depois a gente vai para Nova Matão, termina essas 29 ruas na Nova Matão. Bem, além dessas 29 ruas, parece que tem mais ruas aí que serão agraciadas aí com novo asfalto. O Ademir já está mexendo com uma nova licitação, já está programando as ruas, vai dar em torno de 30, 32 ruas. Em tudo a gente vai dar mais de 113 ruas recapeadas, assim que a gente finalizar essa outra licitação. Qual que é a intenção do prefeito Beto? É a gente aí atingindo os bairros. Atingindo os bairros, todos os bairros, a gente vai pegando as piores ruas e a gente vai pondo no recape. E a gente vai atacando também as outras ruas com o serviço de tapa-buraco. O serviço de tapa-buraco continua, nós estamos com três equipes. Eu tenho dito que a administração do prefeito, Sido, é o maior recapeamento que a gente já fez nessa cidade e também o maior serviço de tapa-buraco que a gente já fez nessa cidade. Por que a gente conseguiu fazer tudo isso? Economia do município, emenda, tanto do governo federal como do governo estadual, que a gente adquiriu ainda no governo passado e que a gente foi mobilizando para a gente fazer toda essa parte de recape. O que que melhora isso? O ano que vem a gente pode economizar no serviço de tapa-buraco. Por que a gente não vence o serviço de tapa-buraco? Porque a gente ficou, além do asfalto velho, a gente ficou quatro anos sem manutenção de tapa-buraco na cidade. E a partir de 2022, 2021 a gente começou e em 2022 a gente foi aumentando a equipe, em 2023 a gente foi para quatro equipes de tapa-buraco. E aí também entrou o recape, entrou 52 ruas, que foi o empréstimo de Desenvolve São Paulo. E aí a gente foi ampliando a cidade com o serviço de recapeamento. Então hoje pode-se considerar que Matão está ficando com uma malha viária do jeito que o prefeito quer. Porque ele é aquilo que ele cobra. Eu quero que a gente melhore a malha viária da cidade, tanto na parte de recapeamento como também na parte de limpeza pública. É isso que a gente está fazendo. Bem, Mineiro, muito trabalho já foi realizado, muito tem a ser realizado. De repente a pessoa fala, mas a minha rua está cheia de buraco e continua assim e tal. É só a pessoa ter um pouco de paciência, que a intenção é continuar esse recapeamento. Exatamente. Conforme vai surgindo emenda dos deputados e também do governo federal, a gente vai programando mais recape. A equipe vai junto, a equipe vai montando as ruas, vai vendo qual bairro que a gente vai, qual bairro que está pior, que a gente tem que atacar. E a gente vai montando esse jeito de trabalhar para que a gente possa deixar a cidade do jeito que o prefeito quer e do jeito que o povo precisa. E aí Obrigado.